Muito bonito. A gente veio numa trilhazinha aqui beirando a estrada. Ali é a estrada que a gente estava. Que lindo. Olha que legal o centro da cidade. É muito pequenininha. Aqui é onde tem mais lojas e restaurantes e tal. Olha ali o mar e as montanhas no fundo. E a gente vai ficar nesse prédio aqui. Aí tem as lojinhas. E nessa porta do meio aqui. Eles já escreveram aqui o meu nome. Número 3 e meu quarto. Que legal. E o nosso hotel é aquele Brown Hawkins. Essa é a rua principal. Ali tem as montanhas. A gente seguiu a rua. E olha que coisa mais linda. É muito legal. Muito pequenininha. Ali que é o aquário. Aquário, sei lá. Sea Life. Aqui é o mar por onde a gente chegou de navio. E tinha uma foca nadando bem ali. Nem parece mar. Parece rio mesmo. Cadê a foca? Ela estava com a cabecinha de fora. Olha a foca. Cadê? Ali. Está nadando. Mergulhou. Cidade fantasma, Lê? Cidade fantasma. Muito legal. A gente andou as três ruas da cidade em 15 minutos. Acabou. Não tem mais nada. Estou vendo, estou vendo. Estou vendo. Acho que o que tem é andar ali na beira da água. E só. E acabou. Aqui tem o museu. Biblioteca e museu. Mas está tudo fechado. Porque hoje é tarde. E hoje é segunda-feira. Muito bom. Olha que lindinho. Tem um parque aqui na beira da praia. Que tem um parquinho para criança. Uma pista de skate. Aqui tem uma day use área. É tipo para fazer piquenique. Mas é fechado. Talvez tenha churrasqueira ali dentro. Não sei. Nossa, que lindo aqui. Lindo, né? Eu achei que fosse só fofo. Duas ainda. Nossa, lindo. Olha só. Aqui tem um trenó. Em homenagem a esse cara aqui. Que fazia sled dog. Que é a corrida, né? Ele foi campeão de corrida com o cachorro. Ele foi campeão de trenó. 1988. E aqui, ó. Aqui é a milha zero. Dessa trail aí. Onde eles fazem essa corrida de cachorros. Que é famosa aqui no Alasca. Mas é no inverno, né? Quando está tudo com neve. Eles fazem a corrida. Na neve com os trenós. Olha o restaurante que a gente vê. Aqui em Sea World. Olha essa música. A gente pediu o Halibut. Que acho que é linguado. Ou pintado. Não sei agora. Algum peixe que é famoso aqui. A gente pediu a sopa de frutos do mar. É chowder, né? Creme, né? Acho que é linguado. Halibut. Batata frita com queijo. E uma salada. Bonito, hein? Só para dizer que está uma delícia. Essa sopa é uma delícia. Esse peixe aqui é muito bom. Batata boa. Tudo uma delícia. Obrigada. 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 Obrigada.